Pessoal, aqui é o comecinho do bairro Paraíso eu acho e aqui nesse ponto aqui que vocês estão vendo, fica a feira das galinhas, antigamente era lá em cima e agora tem só aqui embaixo, descendo um pouco naquela calçada ali até aqui e está a feira da galinha hoje em dia, quer dizer, a feira da galinha diminuiu muito, logo ali na frente que vocês estão vendo, logo ali na frente que vocês estão vendo é a biblioteca, é a biblioteca Essa biblioteca é bem antiga gente, eu vim aqui quando era moleque com alguns colegas meus pesquisar para a escola, entendeu? Deixa eu olhar ali pertinho para vocês verem um pouco Pesquisava ali, mas agora hoje em dia não existe mais esse negócio de pesquisa, esse negócio de Ah, eu vou pesquisar para fazer o trabalho de escola, então hoje em dia não existe isso mais, hoje em dia é pesquisar pela internet, né galera? Então galera Vou descer um pouquinho, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui Bom pessoal, aqui é a linha do trem, né? Aqui há muitos anos atrás funcionava um trem, e esse trem ia para Maceió Dizem, né? Porque eu cheguei aqui, foi em 88 Então eu não sei direito Falar para vocês Se realmente era Maceió Eu sei que Diziam, né? Vamos ver aqui mais ali na frente É, parece que segurando com as duas mãos Não treme muito o celular, galera Tem que segurar com as duas mãos mesmo Treme, mas é pouco A minha maior preocupação É em trazer Vídeos com imagens boas Para vocês aí, galera Sem trepidações Que eu não queria Ter comprado um celular que não tem Instabilidade Mas eu, depois que eu comprei Depois que chegou em casa Foi que eu vi que não tinha Mas tudo bem Ali pessoal Era a praça do skate Que eu tinha mostrado para vocês Uns vídeos atrás aí Uns 3, 4 vídeos atrás Eu mostrei para vocês ali É a praça do skate, né? Logo ali é o fórum Aquele vídeo lá que eu fiz, galera Lá no Juca Sampaio Que eu falei Não é fórum não Aquilo lá, viu? Aquele fórum já foi desativado Já há algum tempo Porque fizeram esse Novo fórum Então É um erro aí Que eu esqueci de corrigir para vocês Desculpem aí, galera Esse fórum aí É o novo fórum Daqui de Palmeiras dos Índia Aquele lá foi desativado Entendeu? Aquele lá não funciona mais Né? Ó Logo ali à frente É o centro De atendimento ao turista Bom Isso daí Para cada pessoa que vier Ixi, ali que monte maluqueiro Não vou até ali, não Cada pessoa que vier aqui Turista De algum outro estado De algum outro lugar Vem aqui Para ser atendido Né? Para serem guiados também Mas isso aí Pelo jeito, gente Também está desativado Há muito tempo Há muito tempo que isso daí Também foi desativado Porque eu não sei mais Que Eu não sei Mas eu acho Logo mais ali na frente Tem um bairro também Só que eu não conheço muito Esses bairros por aqui Não Né? Ali também faz parte Da linha do trem Ali Né? E vamos Subir ali Eu só não vou até ali Porque tem muita gente ali Esquisita, sabe? Gente Eu quero evitar Eu com o celular novo aqui Andando bobeira por aí Não E as coisas Hoje em dia Tá Né? Não se arrisca muito Por aqui por trás Até que dá Para dar uma olhadinha Né? Ó Já foi desativado Há muitos anos Isso daqui Não funciona Né, galera? Já foi desativado Há muitos anos Né? Aquela Tá aqui É mais um pouco De Palmeiras dos Vindos Aí pra vocês Pra vocês querem Conhecendo mais um pedacinho Da nossa cidade aqui Palmeiras dos Vindos É pessoal Uma cidadezinha pequena Mas É bom de se viver Então pessoal É só mais um vídeo Que eu estou gravando Para vocês Esperemos que vocês Tenham gostado Desse pequeno vlog Compartilhe com seus amigos As redes sociais Deixem o joinha De vocês Não esqueçam Se inscrevam no canal Aí Tá bom? Ah E esqueci de falar Para vocês também Esse ponto aqui Da esquina Esse salão Daqui da esquina Também Aqui ficava Muitos anos atrás A rodoviária Olha lá Na pista Já está com muito tempo Também Que a rodoviária Saiu daqui Então é isso pessoal Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau galera